Não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Temer antes aquele que pode matar o corpo e precipitar o espírito na geena. Meus queridos amigos, na noite de hoje, nós iremos tratar de um tema muito delicado. Nós vamos abordar a questão dos desencarnes coletivos, dessas expiações e provas tão difíceis que nós temos passado em todas as épocas da humanidade e que mais recentemente com a questão dos meios de comunicação, das facilidades que as notícias correm, nós temos acesso a muitas tragédias, a muitos problemas, enchentes, tsunamis, terremotos, incêndios, muitos tipos de desencarnes em grande massa, desastres de avião. E isso nos faz levantar muitas questões. Aqueles que não conhecem a doutrina espírita, é claro que em uma palestra de 50 minutos nós não vamos poder explicar doutrina espírita que exige muitos anos para compreendê-la, pelo menos ler os cinco livros das obras básicas, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e por fim o Livro a Gênese. Há muito mais coisa de Kardec, 30 livros mais ou menos e a gente tem que ler pelo menos três para ter uma noção do que é Espiritismo, não vai dar tempo numa palestra. Mas nós vamos então fazer hoje uma abordagem não para consolar as famílias em que pese estarmos orando, fazendo vibrações, culto no nosso próprio lar, no nosso ambiente doméstico, as vibrações nos grupos mediúnicos, mas hoje nós vamos tentar explicar o porquê dessas tragédias coletivas. Então vamos fazer uma análise, mas antes pontuar que nós devemos ser muito cautelosos com a tentativa de querer explicar tudo, porque espírita, muitos deles, não pode acontecer qualquer coisa que já comece a especular. Ah, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo. Ah, não, morreu queimado no incêndio Niterói, foi justamente, quer dizer, a gente tem que ter cuidado. Ah, não, mas porque um médium trouxe essa psicografia. Médium. Será que a gente pode confiar em tudo que os médiums falam? Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec pergunta qual seria o conceito do médium perfeito. E os espíritos dizem, perfeito? Perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos, no máximo, dizer bom médium. E o bom médium é aquele que, buscando sempre sintonizar com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Então nós, médiums, vamos ser todos enganados. Mas Nazarene Chico Xavier foi enganado também. E ele, certa vez, perguntou, mas Emmanuel, por que você permitiu que espíritos me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então veja que nós temos que ser cautelosos. Saiu, certa vez, um e-mail, né, que circulou pela internet, daquele menino João Hélio, que foi, arrastado vários quilômetros, preso à porta do carro, e já veio uma informação de que teria sido um general romano, enfim, uma personalidade romana, que teria atropelado com suas bigas e arrastado, muitas pessoas e crianças, inclusive. Nós não podemos afirmar isso. Nós não temos o direito de fazer isso com as famílias. Então, se buscamos, sim, compreender a lei de causa e efeito, vamos compreender, ao mesmo tempo, um pai de infinita misericórdia, bondade e justiça, que a gente não tem nem sequer sentidos ainda desenvolvidos para compreender a grandeza do Criador. Então, a gente não pode, a gente pode fazer conjecturas, análises, mas nunca afirmações peremptórias ou declarar isto ou aquilo, sobretudo durante o período do choro e do desespero. Porque eu, se fosse um familiar destes, sabendo de uma informação, não é? Imagina alguém dizer, não, olha, foi porque foram soldados nazistas, alemães e que colocaram muitas pessoas nas câmaras de gás durante a Segunda Guerra, queimaram muitos judeus e outras pessoas e estariam agora resgatando coletivamente, desencarnando por conta da fumaça. Mas, se eu escutasse isso, eu iria ficar muito revoltado, porque nós temos um amor tão grande pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, que uma notícia dessa desacredita a doutrina espírita e pode até desmoralizá-la. Daí, porque o cuidado que nós temos que ter com esse tipo de afirmações, mesmo que seja uma afirmação mediúnica, os Espíritos nada mais são do que os homens que viveram aqui na Terra, portanto, nós temos que ter cautela. A doutrina espírita é denominada o consolador prometido por Jesus. Se enquadra perfeitamente na definição de João, nos capítulos 14 e 16 do seu Evangelho. Não está lá que é o aterrorizador, o condenador prometido, não. É o consolador. Nós estamos aqui para consolar em primeiro plano, para esclarecer, para iluminar, para acolher as pessoas que sofrem. Então, não podemos, não é, ficar divagando e achar, sobretudo, que todos ali naquele momento tinham compromissos coletivos antes. Não. O próprio professor José Raul Teixeira, de Niterói, ele tem uma palestra longa sobre esse assunto de desencarnes coletivos. E ele vai dizer que é óbvio que nem todos os Espíritos que desencarnaram naquele evento tinham necessariamente compromissos do mesmo tipo no passado. Num único evento. Era apenas a hora da pessoa desencarnar. Estava ali, não é, já no seu momento e se aproveita da ocasião para deixar este mundo ainda de sofrimentos, de provas, de expiações, para ganhar a verdadeira vida, para retornar à nossa pátria verdadeira, para reencontrar a grande e numerosa família que nós temos no mundo espiritual, libertando-nos desse corpo, não é, perecível, que envelhece, que adoece, que sofre, que sente dor, para vestirmos, não é, o corpo espiritual, estarmos com o perispírito, liberto, como André Luiz nos diz, que reencarnamos aqui na Terra, como se fosse para lavar a roupa suja em nosso lar, ele nos diz isso. E aí, nós vamos, e o corpo, então, serve como um carvão milagroso no livro Entre a Terra e o Céu, ele explica que vai absorver as imperfeições do nosso perispírito, do nosso corpo celestial, como chamava Paulo de Tarso. Então, a doença, muitas vezes, é um dreno purificador, além de nos educar, de nos alertar, de nos auxiliar. Então, nós sabemos que existe a dor auxílio, como André Luiz ensina, a dor expiação, que são tipos diferentes, e a dor e a evolução. Então, há espíritos que sofrem aqui na Terra, não porque estão espiando, não porque têm um resgate do passado, mas porque sabem que aquele sofrimento, aquela experiência, vai lhe ajudar a evoluir mais rápido. Quantas, às vezes, não estão presos, não é? Eu vi, certa vez, em Fortaleza, no calçadão da beira-mar, um senhor, já de idade, completamente atrofiado, com uma sanfona, e ele vara, às tardes e às noites, com a sua sanfona, para colher algumas moedas. E eu fiquei perguntando, meu Deus, o que é que esse espírito está aprendendo nessa encarnação? Eu, meus amigos, está desenvolvendo uma enorme e grandiosa força de vontade. Um poder mental que a gente não tem nem sequer ideia. A resignação, a coragem, o desapego. Então, muitas vezes, aquela dor pode ser uma dor evolução. Como a dor auxílio, né? Da doença que nos faz despertar. Como a depressão que me acometeu. E curou a minha incredulidade. Eu fui ateu durante 12 anos. Eu agradeço a esta amiga dor que me fez despertar. Que me fez procurar respostas. Então, não são todos que ali desencarnaram, que, como no caso do circo de Niterói, que Raul Teixeira estava presente, não é? Iria para o circo, mas seu pai, inexplicavelmente, chega atrasado, e ele todo pronto desde meio-dia. E às duas e quinze, duas e meia, iria começar a última sessão do grande circo norte-americano em Niterói. Seus amigos todos já tinham ido, já tinham se dividido, ele já chorando. Porque seria a última apresentação na cidade. E seu pai chega duas horas depois. Chega atrasado. Duas e quarenta e cinco, a sessão já tinha iniciada. Iniciado, ele pergunta, dá tempo? Meu filho, não, papai, agora não dá. Tirou a roupa. Vinte minutos depois, ele já via as labaredas, as chamas, consumirem o circo. Uma grande tragédia, que todos devem ter ouvido falar. E vieram, depois de alguns anos, comunicações, sim, de Ciro Costa, de Epifânio Leite, de Cornélio Pires, de Humberto de Campos, inclusive, em faixadas em livros, psicografados por Chico Xavier, trazendo, não é, em poesia, em forma de poesia, ou em prosa, no caso de Humberto de Campos, explicações para o edifício Joelma, para essas questões, mas tudo a gente tem que compreender, que são informações também de um único médium. E aí, a cautela, o cuidado. E aí, não é, Raul foi perguntar a Chico, Chico, mas, por que que esse problema que foi de tantos séculos atrás, somente se processou agora o resgate? E o Espírito Humano vai dizer, inspirando o Chico, que Deus só permite, não é, realmente, a reeducação, a reparação, o resgate, quando o Espírito já está pronto, quando ele não vai se revoltar ainda mais contra a lei de Deus. e que muitos daqueles que desencarnavam, por exemplo, no edifício Joelma, os Espíritos narram que viam, não é, as caravanas de trabalhadores do mundo maior, que estavam ali, amparando a todos. E muitos chegando na condição de vitoriosos no mundo espiritual, porque já tinham cumprido aquele resgate. porque se nós analisarmos bem, meus amigos, a morte em si mesma é algo que todos vamos passar. Então, todos nós temos essa fatalidade, um dia nós vamos desencarnar, graças a Deus, eu não quero ficar muito tempo aqui não. Agora, será que é bom desencarnar de uma vez, num acidente de avião? Ou será que é melhor desencarnar numa cama sofrendo de câncer durante largos anos, dependente dos outros, preso, a um aparelhos, sem conseguir sequer respirar? O que é que vocês acham que é melhor? Bom, aparentemente, pelo menos em termos de horas de sofrimento, desencarnem rápido, não é? E o que é que é melhor? É a gente desencarnar sozinho e ficar no mundo espiritual lá com saudade da família, sofrendo por conta do apego aos entes queridos, ou aquela família ser tão unida, tão, não é, dedicada, que prefere desencarnar todo mundo junto? Imagine a família Nasser, não é? Esses trabalhadores todos queridos aqui. Eles estão trabalhando tão bem aqui, tão bem harmonizados, que certamente vão pedir, não é? Olha, se a gente puder ir todo mundo junto para continuar do lado de lá, sem interrupção, o trabalho, porque cada um é bom numa coisa. Não é? Já pensou a gente poder desencarnar? Não é? levar a nossa família para não ficar sentindo falta, levar a nossa mãezinha, a esposa, poder levar a sogra, ou Nora, não sei por que vocês riram, a minha sogra é maravilhosa, olha pessoal, e a sogra da minha mulher, esta então é incomparável, a minha mãe, não é? Agora, muitas vezes, como foi o caso recente, lá em Santa Maria, vão uns e ficam os outros à família. Então, normalmente, é também uma prova para a família. Então, vamos ver o que é que o Livro dos Espíritos nos fala sobre essa questão, sobre, não é? A lei de destruição, vocês sabem que o Livro dos Espíritos tem quatro partes, a primeira parte, não é? das causas primárias, que vai estudar Deus, depois ele vai falar do mundo espírita, do mundo espiritual, quem são os espíritos, como é que eles são, a terceira parte são as leis morais, onde nós temos as diversas leis que Deus coloca no universo e Kardec didaticamente classifica, e por fim, das esperanças e consolações, são quatro livros em um só. Vamos ver o que é que diz a questão 728 de O Livro dos Espíritos, eu vou pedir licença, para vocês, para a gente ler, para ser bem fiel ao texto. Essa já é a tradução do Evandro Nuleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, uma tradução mais direta, mais fácil, mais atual, vale a pena a gente conhecer, a capa, essa aqui, tem tamanhos maiores também do que esse, não é? O título é Destruição Necessária e Destruição Abusiva, na Lei de Destruição. 728, a destruição, destruição, é uma lei da natureza? Os Espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua, para renascer, e se regenerar, por isso, a que chamais destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim, a renovação e a melhoria dos seres vivos, então, não existe destruição, porque nós somos, meus amigos, indestrutíveis, imortais, um expositor do Paraná, certa vez, falou em um seminário, que nós somos como o super-homem, as super-moças, e não existe a criptonita, olha que maravilha, quando eu escutei aquilo, eu disse, sabe que é verdade? e eu, quando pequenino, aliás, continuo pequenino, sempre gostava das histórias do super-man, do homem de aço, poder voar, ser indestrutível, as balas, poder ajudar o semelhante, a visão de raio-x, enxergar, tudo isso, a gente pode fazer como Espíritos, então, vejam que o problema é que a gente tem, sobretudo no Ocidente, em alguns países, é diferente, mas a gente tem uma visão da morte como uma coisa terrível, porque a gente olha para o corpo e não vê para o Espírito que se liberta daquele casulo feio, que ele agora já pode alçar as estrelas, então, o problema que nós temos é de uma concepção equivocada do que seja o fenômeno da desencarnação, a morte para nós é liberdade, os Espíritos dizem no capítulo das mortes prematuras no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, sob, não é, a perda, entre aspas, dos entes queridos, de pessoas amadas, e eles vão dizer que nós estamos como que num presídio, e aquele prisioneiro, quando vê o colega que recebe a liberdade o alvará de soltura, a gente não deveria ficar incomodado, e a gente fica, porque a gente é egoísta, porque a gente quer a pessoa conosco, quando deveríamos ficar felizes, porque ela já cumpriu a sua missão, a sua sentença, o problema é que a gente não acredita que aqui é um presídio, não é? Mas há até Espíritos que afirmam no livro Entre o Céu e o Inferno, que a Terra já é uma espécie de purgatório, os Espíritos dizem, André Luiz, que o umbral começa na crosta terrestre, não é? E avança um pouco mais também, como desce, então os judaís já estamos no umbral, nós já estamos no purgatório, não precisa ficar com medo do purgatório, já é aqui mesmo. É claro que é muito mais uma escola, não é? Uma universidade da alma, é uma academia para a gente se fortalecer o espírito, é um templo, é um lar, é tudo isso, e é um presídio, não como os presídios humanos aqui, sobretudo os brasileiros, não é? Que são terríveis, são verdadeiras universidades do crime, a pessoa chega lá porque roubou uma bobagem e sai lá traficante de drogas. Então, a gente vai começando a compreender, não, aqui é porque o presídio desses mundos de expiação e provas que estão avançando para o mundo superior, eles têm tantas coisas maravilhosas, não é? tem rosas, tem passarinhos, tem sorriso de crianças, tem praias como as belas praias do meu Ceará e de toda parte do planeta. Então, a gente nem acredita que é um presídio, é porque é o presídio de Deus. A gente tem amor, tem alegria, tem descanso, tem a infância que é o nosso recreio. E quantos de nós podemos ser felizes, sim, aqui na Terra, o quanto possível, porque a felicidade é absoluta, ela ainda não pertence ao mundo de expiação e provas. Nos ensina a questão 920 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Então, uma morte, na verdade, é uma libertação, não é uma coisa ruim. E desencarnar abruptamente, em tese, pelo menos, na regra geral, menos sofrimento aqui na Terra. E também, se desencarnar a família junto, talvez seja uma facilidade. Então, lá no livro Obras Póstumas, na segunda parte, Questões e Problemas, é um livro que foi publicado após o desencarno de Allan Kardec. Então, ele certamente nem terminou de revisar. É um livro que a gente consulta, com aquele cartela, com aquele carinho, que o próprio espírito Erasso vai dizer, olha, é preferível rejeitar dez verdades e aceitar uma única mentira. Mas, tem uma mensagem de um espírito. Nós falamos, aqui da outra vez, que para uma nova revelação ser considerada verdadeira, ela deve ser ministrada por vários espíritos através de diferentes médiuns estranhos entre si e sem estarem sob a mesma influência. É o controle da universalidade, do ensino dos espíritos, como Kardec se utilizou nas obras básicas, não em todas, a Gênesis, por exemplo, não passou, o Seu Inferno acho que também não, e obras postas, mas muito menos. Mas, tem uma mensagem curiosa interessante de Clélie de Plantier que faz muito sentido, que ela vai nos ensinar, porque Kardec pergunta que compreende a expiação, no caso, de uma pessoa, mas como explicar o desencarne coletivo de uma família, de um povo, de uma região inteira, de uma guerra que devasta e assassina todo mundo? Como explicar esses flagelos destruidores, a gente vai ver no livro dos espíritos também. Então, Clélie de Plantier vai falar o seguinte, que o homem pode ser considerado sobre três aspectos, sobre três dimensões, nós, o homem, ele como familiar também, ele como cidadão e ele também como integrante de sua pátria, então, são três dimensões. então, a gente pode ser uma pessoa excelente, muito bacana, pessoalmente, mas podemos ser um tirano no lar, na nossa família, então, a gente pode ser um bom, não é, frequentador de casa espírita, trabalhador e um péssimo marido, um péssimo filho, irmão, nós podemos ao mesmo tempo ser um péssimo cidadão, fraudando os impostos, sonegando, eu soube que aqui ninguém faz isso, todo mundo lembra de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque não é porque há desvios, corrupção que a gente vai deixar de pagar os impostos, não, porque se a gente deixa de pagar, estamos deixando também de dar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para tantas coisas boas, para ajudar o nosso país, então, o Espírito paga sim todos os seus impostos, o Espírito que tem consciência, então, a gente vai compreendendo que nós podemos falir como ser humano, cometer o suicídio, por exemplo, e ter, normalmente, consequências lamentáveis, mas que nenhuma desencarnação é igual a outra, ninguém está fora das mãos de Deus, no Espiritismo não existem penas eternas, inferno eterno, não, os sofrimentos, essas regiões de purificação sempre transitórias, passageiras, hoje a gente pode falar do umbral também, eu não sei se vocês têm medo de ir para o umbral, vocês têm medo de ir para o umbral? ou é porque já estão conformados que vão? Bom, a gente no final, vocês me lembram, se for o caso, se os Espíritos nos inspirarem para que a gente tire o medo de vocês de ir para o umbral, está certo? Então, vejam que a gente pode cumprir, então, se assumimos coletivamente, por exemplo, se nós legalizarmos o aborto no Brasil, como fez recentemente Portugal e agora o Uruguai também está legalizando, e que os números triplicam, Nazarene, mas teve país que não aumentou não, é porque a estatística era mentirosa, era inflacionada com o próprio maior abortista de todos os tempos, que se tornou o maior defensor da vida, o doutor David Natterton, que fez o filme O Grito Silencioso, vocês podem encontrar no YouTube, é gratuito, ele dizia que multiplicavam por cem, por mil, os números do aborto nos Estados Unidos, até que a Corte Suprema, através de um caso emblemático, legalizou o aborto, então, vejam que, se nós permitimos isso, aumentando o número de abortos, aumentando mais mulheres, porque não se prejudica só o bebê, não, se prejudica a mãe, psicologicamente, psiquiatricamente, espiritualmente, então, nós não estamos defendendo a sua vida do bebê, mas, sobretudo, das mães também, e promover a educação, permitiu os métodos, né, de anticoncepção, tudo para ajudar, mas não cometer o aborto, não, que, então, gesta a criança e doi, o governo brasileiro vai cuidar, várias iniciativas, há, inclusive, projetos de lei tramitando, para ajudar as gestantes carentes, então, vejam que, se nós permitimos o aborto no Brasil, nós vamos assumir um karma coletivo, nós vamos ser chamados abortistas no mundo espiritual, mas, Nazareno, eu não fiz nada, eu venho só para o centro espírita, tomo paz, não faço mal a ninguém, eu vou ter culpa, o que o livro dos Espíritos nos diz? 642, para o homem ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará não fazer o mal? E o que é que os Espíritos respondem? Quer dizer, se basta não fazer o mal, está tudo bem? Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá, por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, se a gente não pratica o bem e dali surge um problema, se a gente podia dar um telefonema, dar uma ajuda para um familiar, pagar nem que seja uma cesta básica para ele, mesmo que seja alcoólatra, não quer dar dinheiro, dá uma cesta básica, orienta, ajuda um psicólogo, solicita ajuda ao Centro Espírita, ao CAPS, enfim, mas se a gente não faz nada disso e ele se suicida, por exemplo, um depressivo, nós somos corresponsáveis. Do mesmo modo, quem é que participou das marchas? Uma delas, já houve cinco marchas nacionais em defesa da vida contra a legalização do aborto do movimento Brasil sem aborto pela cidadania. Quem é que participou? Aqui em Brasília, foi aqui em Brasília. Pessoal, nós temos aqui hoje umas oitenta pessoas, umas cem pessoas, ninguém levantou o braço. Ah, só? Só a nível que se salvou. Só pôs de uma vez, não é? Pois é, então, ajudar, ajudar financeiramente o movimento Brasil sem aborto, fazer doações, nós temos que fazer, a gente ficar de braço cruzado e dali surge o mal, nós somos também responsáveis. Então, vamos avançar na questão da lei de destruição e Kardec vai perguntar na questão setecentos e trinta e sete, sete, três, sete, até número de avião, não é? Coincidência curiosa. Flagelos destruidores. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Veja que a pergunta de Kardec foi um pouco assim puxada já, né? Resposta, para fazê-la progredir mais depressa, já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem mais um grau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. como os julgais os resultados somente do vosso ponto de vista pessoal, material, dá-lhes o nome de flagelos em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realizem em alguns anos o que ele teria exigido muitos séculos. Então, veja que através desses tsunamis, maremotos, terremotos, vulcões, desses grandes flagelos, a humanidade avança em pouco tempo que levaria séculos. É só transformação, a gente não morre e ela avança. Quantos se solidarizam? Quantos vão buscar respostas? quantos vão fazer como Epicuro certa vez disse se Deus pode deixa eu ler aqui que é melhor ou Deus quer abolir o mal e não pode ou ele pode mas não quer ou ele não pode abolir o mal e não quer são três opções se ele quer mas não pode ele seria impotente se ele pode acabar com o mal e não quer Deus seria cruel mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal como pode haver maldade no mundo? Então vejam que o filósofo Epicuro da Grécia Antiga que ele próprio não tinha ainda o conhecimento da reencarnação diferente de Pitágoras de Sócrates e Platão Anaxágoras e tantos outros ele faz uma pergunta que do ponto de vista material e do ponto de vista de uma única existência não tem resposta ou então Deus não existe ou então Deus é cruel ou Deus seria impotente então é através da doutrina espírita da doutrina da reencarnação que a gente vai começando a compreender melhor que existe uma lei de causa e efeito é verdade nas traduções que nos chegaram porque muita coisa foi transformada aviltada adaptada aos interesses da época o próprio cristianismo se juntou ao poder temporal no império romano a partir de Constantino mas nós temos informações por exemplo que Jesus teria dito que quem com ferro fere com ferro será ferido em bainha tua espada Pedro porque quem fizer perecer pela espada pela espada perecerá a cada um segundo as suas obras está lá no Apocalipse em duas passagens no último capítulo inclusive que cada um será julgado conforme as suas obras as nossas ações então vejam que do mesmo modo vejam a lucidez de Allan Kardec Allan Kardec jamais zoou a palavra karma na codificação ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito porque ele sabia que para nós os ocidentais nós temos um conceito negativo do karma quando em sânscrito ele significa apenas ação e para muitos orientais existe o karma positivo como existe o karma negativo o karma positivo de vocês é estarem aqui se instruindo aprendendo para se tornar pessoas melhores e praticar mais o bem ajudando a Sodec a sociedade de divulgação do espiritismo cristão vamos ajudar o movimento brasileiro em aborto o conselho espírita internacional a traduzir os livros a tvc.com a federação espírita brasileira vamos ajudar a esse consolador poder a chegar a muitos corações é a maior caridade que eu acredito para a doutrina espírita e a sua divulgação Emmanuel disse que o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação está lá no livro Estude Viva capítulo 40 aquela primeira que eu falei parece que não foi dele não mas certamente ele avalizou que nunca mudou modificar poderia ter trazido a mensagem então vejam que a gente vai compreendendo essa questão que não tem explicações racionais nas filosofias tradicionais e nós podemos esclarecer muitas coisas e Jesus e Kardec com a solucidez diz Divaldo Franco no seminário Plenitude que ele jamais usou a palavra karma porque ele sabia que o nosso karma é dinâmico que nós podemos modificar nossa programação kármica como o próprio Cristo vai nos dizer porque muito amor seus pecados foram perdoados e o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados também está atribuído a Jesus essa frase Emmanuel no livro O Consolador vai dizer que Jesus Espírito Puro o Messias ele tem o poder de perdoar os pecados aqui na terra olha que coisa curiosa são leis não é? perfeitas mas que pode haver a intercessão e na epístola de Pedro ele vai dizer que a caridade cobre uma multidão de pecados então nós modificamos a nossa programação kármica de acordo com o que a gente faz hoje estava até programado porque a gente prevê a gente antevê as provas principais que nós vamos passar aqui na terra está lá na questão 258 e seguintes de livros espíritos existe uma programação reencarnatória então a gente por quê? porque nisso nisso consiste o livre-arbítrio nós tínhamos o livre-arbítrio aqui mas também tínhamos lá no mundo espiritual antes de reencarnar e os espíritos superiores nos convenceram nos esclareceram olha vai ser bom você reencarnar com esse pai complicado com essa mãe desse jeito com esse irmão com aquele outro que vai lhe ajudar que vai ser seu braço direito no Brasil que maravilha no coração do mundo na pátria do evangelho como defende Humberto de Campos por Chico Xavier então vejam que coisa a gente vai programando e aceita olha ele vai passar por uma doença olha Nazareno você precisa passar por uma depressão porque senão meu filho você é tão orgulhoso você tem tanta vaidade intelectual que você vai ser materialista e ateu e vai cometer muitos crimes se não for a doença auxílio da depressão olha que coisa curiosa então será que a gente não aceitou muitas vezes até desencarnar cedo para não se comprometer mais diante das leis de Deus porque sabia que nós somos ainda muito imperfeitos então o problema é que nós vemos o mundo como se nós fôssemos espíritos maravilhosos num planeta destinado a ser um jardim de delícias e não é essa a verdade é claro que não podemos julgar Deus por um ponto do universo a terra é um grão de areia meus amigos é um mísero planetinha dentro de centenas de milhões de galáxias e dentro dessas galáxias imensidões de milhões também de sistemas solares como nós nós somos um grãozinho de areia nas praias nos oceanos gigantescos e uma vida física é apenas um relâmpago um raio dizem os espíritos comparado com os milênios dos séculos da eternidade então a gente vai não pode julgar Deus por um um areiazinha do seu da sua criação e muito menos por espíritos muito imperfeitos que estamos encarnados aqui no mundo de expiação ou seja de purificação de depuração de resgates e de provas de teste olha é uma turma tão ruim que eles colocaram nesse planeta aqui para ver se com um pouquinho de sofrimento que é um remédio amargo mas salvador muitas vezes nós iríamos despertar para o amor que é a nossa destinação e a felicidade então a gente vem para um mundinho desse e vai ser estamos numa sala de aula fazendo um concurso um vestibular não precisa pagar a inscrição olha que coisa boa não tem fraude e a gente está fazendo um concurso com um gabarito do lado aqui está aqui o evangelho está aqui ainda mais a doutrina espírita dá para tirar 10 na prova não dá? já dá para tirar 10 mas nós somos muito ainda atrasados tem uma mensagem também da revista espírita considerando que a revista espírita é como se fosse um laboratório pessoal mas veja que se a gente faz uma análise da história conhecida das nossas últimas reencarnações agora que a história humana nos traz porque a terra recebeu espíritos de outros planos de outras dimensões de outros mundos no fenômeno chamado transmigração das almas que explica Clardec por isso que a população era pequena agora é muito maior e vamos ver que como em que fomos nós no passado guerreiros sanguinários saqueávamos as cidades ateávamos fogo matávamos o nosso semelhante estuprávamos as mulheres pegávamos as crianças e quando não as matávamos vendíamos para o mercado de escravos quantos milênios de guerras nós temos em nosso planeta torturando nas guerras na inquisição 500 anos de inquisição torturando tomando os bens queimando crucificando nos circos romanos empalando colocados acesos como tochas vivas nós somos os mesmos espíritos de outrora nós não somos inocentes não meus amigos com exceção dos missionários que vem para cá nós temos um passado das lesões afetivas quantas tragédias quantos corações partidos que as vezes cometeram suicídios ou foram para a sarjeta no alcoolismo quantos dramas quantos abortos nós já cometemos ou pagamos ou fizemos a pessoa praticar quantos e quantos enganos mentiras traições adultérios não é isso que a gente vê na história? quem são os nossos heróis? os guerreiros não é? Alexandre o Grande César Júlio César Napoleão Bonaparte são os heróis da história quando deveria ser Joana d'Arc queimada no patíbulo somente porque ouvia as vozes um dos fenômenos mais extraordinários da mediunidade no ocidente se vocês conhecessem a vida dela ficariam surpresos e ela somente depois de 500 anos queimada como bruxa a igreja lhe considera santa 500 anos o processo levou mas ela desencarnou de maneira gloriosa então quem aceita os seus resgates? quem aceita essas dificuldades com coragem com resignação chega no mundo espiritual numa condição de vitorioso de herói não são os que matam que são os heróis não são os que suportam como nos diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo que toda prova rude difícil é quase sempre um indício um sinal do fim de um sofrimento e é sempre um aperfeiçoamento para o Espírito então aquela prova mais difícil às vezes é quando a gente está concluindo aquele período de expiação e conduzindo-nos a evolução mas Kardec não fica satisfeito ele na questão seguinte vai perguntar 738 para melhorar a humanidade Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores para que? não podia usar outro jeito outra maneira não tinha que mandar terra remota não é? maremoto permitia essas coisas que fazem parte de um planeta ainda incandescente no seu interior sim e diariamente os emprega os meios da gente se melhorar pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal é o homem que não se aproveita desses meios é preciso pois que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza vejam que coisa curiosa e Kardec depois pergunta se nesse flagelo sucumbe tanto o homem bom como o homem mau e o espírito se bom explicando e como nós falamos aqui também nem sempre todos tem uma ligação com aquele evento necessário do passado a gente não vai há vários casos a gente tem essa palestra já gravada contando alguns casos sobretudo aquele lá do circo de Niterói que Raul Teixeira também comenta mas veja então que a gente tem na doutrina espírita explicações não vamos deixar de chorar não não vamos deixar de chorar vamos chorar de saudade mas não vamos chorar com revolta porque o espírito também é muito mais impressionável agora quem é que decide normalmente é o próprio espírito não é Deus que chega lá olha vou lhe condenar vai fazer assim não onde é que estão escritas as leis de Deus eu só escutei os desencarnados na consciência questão 621 então a consciência de culpa de remorso leva-nos muitas vezes ao sofrimento mas a consciência em paz tranquila serena nos conduz a absorvição então é muito importante o auto perdão nós temos uma palestra só sobre auto perdão felicidade sem culpa porque muita gente até agrava a depressão outros quadros porque não se perdoa e tem muitos espíritas chegando no mundo espiritual em condição delicada ensina Manuel Filomeno de Miranda no livro Tormentos da Obsessão pela psicografia de Divaldo Franco então vejam que a gente precisa se perdoar também para não deixar vejam que entre os orientais o Lama Padma Santem do Rio Grande do Sul vai trazer a informação que Ripochê defende que o karma na verdade é uma espécie de ruído mental é algo que está em nossa própria mente e que através da meditação seria possível para aqueles que assim pensam até apagar o karma se a pessoa conseguir não é? então vejam que como tem agora a gente sabe que Kardec vai nos ensinar no livro Entre o Céu e o Inferno que nós vamos ter três momentos não é? o momento do arrependimento da expiação e da reparação então a gente é convidado a reparar aquele mal então a gente vai receber em nossa família alguém que a gente prejudicou não é? além dos entes amados nós vamos receber também aqueles que prejudicamos a fim de auxiliar isso também e assim a gente vai reparando reajustando diante das leis divinas com o trabalho com a caridade com a prática do bem não precisamos do sofrimento precisamos realmente do amor porque certa vez eu estava num grupo de estudo Evangelho segundo o Espiritismo pequenos grupos água magnetizada passe o apoio da reunião mediúnica de desobsessão funcionando em separado privativa um tratamento espiritual que acontece em vários estados do Brasil inclusive em Fortaleza aqui na Fedef do Sudoeste também reforma íntima que é o que a gente mais precisa e o monitor me perguntou José Carlos Nazareno você sabe para que você está aqui na terra e eu que já tinha lido alguns livros eu disse encher o peito vaidoso nós estamos aqui para evoluir para nos auto aperfeiçoarmos concorrendo para a harmonia do universo executando a vontade de Deus do qual somos ministros é assim que está na questão 558 nós estamos aqui em missão nós estamos aqui sofrendo porque aqui ainda é um mundo de expiação e provas mas que em breve passará para o mundo de regeneração onde não haverá quase sofrimento nós estamos aqui não é então para evoluir enfim falei achando que estava abafando ele olhou para mim e disse meu filho não é nada disso mas como se tudo que eu falei eu li nos livros espíritas ele disse olha Kardec está com a razão mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência e qual é o objetivo principal? quem foi a maior autoridade a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré e qual foi o mandamento que nos deixou que contém toda a lei todas as escrituras todas as profecias todos os profetas amar a Deus sobre todas as coisas de toda a nossa alma de todo o nosso entendimento de todo o nosso espírito com todas as tuas forças há várias traduções Haroldo Dutro Dias tem uma palestra belíssima sobre essa citação e amar ao próximo como a si mesmo então meu filho nós estamos aqui para aprendermos a amar nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda nós só estamos resgatando o débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado e só amando vamos evoluir porque já temos muito desenvolvimento intelectual mas trazemos ainda o coração atrofiado então vejam que no fundo o que nós mais precisamos é de amor e não somente nos lábios mas na ação na prática então existe a lei de causa e efeito mas existe os atenuantes os agravantes e Emmanuel vai dizer a Chico Xavier que quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem eles concedem nos moratórias Chico Xavier recebeu Divaldo Franco já recebeu Raul Teixeira já recebeu parece que é a segunda agora Raul Teixeira então nos concedem moratórias aliviam o fardo que nós estamos carregando evitam determinados sabores porque nós estamos comprometidos com os nossos semelhantes e é a melhor ferramenta de afastar os maus espíritos está lá no livro dos médiuns capítulo 23 Kardec pergunta qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos e os espíritos respondem pela prática do bem porque pela prática do bem vós atraís os espíritos superiores e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos então vejam como a caridade vai ser realmente a coisa mais importante da doutrina espírita no seu sentido mais amplo caridade no sentido moral também do perdão da benevolência para com todos e tudo mais vejam que Jesus também falou que a gente ficaria preso na terra até que tenhamos pago o último ceitio então ele pede reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele apressa-te para pagar o que deves mostra que a gente tem débitos tem acertos diante da lei de Deus diante do semelhante que precisamos reparar então ele vai nos falar realmente também dessa questão vai dizer que se teu olho é motivo de escândalo arranca-o e lança para longe de ti porque é preferível entrar na vida ou seja reencarnar sem um olho cego ou se tornar cego em determinada idade o que? ter o teu corpo e teu espírito condenados então ele está falando de reencarnação ali a gente não compreende então ele fala que a gente vai acertar até o último ceitio não é? pede para a gente fazer aos outros tudo o que gostaríamos que nos fosse feito e a gente vai ver também o tempo não vai dar também no livro Ação e Reação o caso de Lucas e Ascânio que vale a pena vocês darem uma leada no livro depois para conferir tá? bom pessoal então a gente tem essas questões existe sempre a misericórdia divina como foi lido na mensagem de abertura do mesmo modo há sempre o amparo espiritual nós devemos sim orar pelas famílias e pelos que desencarnaram há ramos do protestantismo que não oram pelos desencarnados tanto que a bíblia deles não tem o livro de Macabeus Macabeus 1 e 2 porque ali há uma oração pelos que desencarnaram numa batalha e eles acham que morreu ou está dormindo enfim mas a gente deve sim os espíritos dizem a Kardec que nós devemos orar pelos que desencarnaram que serve muito como alívio para eles e que a nossa dor a nossa rebeldia faz eles sofrerem porque o espírito desencarnado é muito mais impressionável diz o livro o céu e o inferno então a gente deve poupá-los porque eles também estão com saudade eles querem ver nos felizes aqui e eles precisam se libertar desses laços para que comece uma nova vida no mundo espiritual cheio de beleza de grandeza de felicidade então a gente tem que ter essa consciência também de que o nosso sofrimento o nosso luto não deve ser rebeldia não deve ser desespero é para chorar? é para chorar pode chorar sim mas sem desespero não é? então nós já vimos aqui eu acho que dá tempo de contar o caso do Lucas e Ascânio e ainda fazer uma poesia? dá? o caso de Lucas e Ascânio também é um caso interessante para a gente meditar no livro Ação e Reação psicografado por André Luiz aliás por Chico Xavier de André Luiz ele traz uma informação curiosa que serve para a nossa reflexão como nós dissemos é informação de único médium de único espírito é bom a gente analisar sempre de acordo com a codificação mas ele traz lá o que a gente deve meditar vejam que no caso de Lucas e Ascânio eram trabois trabalhadores da mansão paz no mundo espiritual que já há cinco séculos haviam trabalhando no bem ajudando seus semelhantes aqui no mundo espiritual já haviam conquistado muitos créditos e eles vão pedir então para as autoridades da colônia que eles possam ir para um mundo superior para esferas mais altas e repetidamente o seu pedido é negado e eles então resolvem então perguntar questionar mas por que que toda vez que a gente pede não nos é autorizado e os espíritos mais nobres vão dizer olha porque vamos fazer então uma regressão fazer uma análise aqui do passado de vocês e eles vão lembrar-se então que até então não recordavam que no ano de 1429 após a tomada da cidade de Orleans na época ainda do exército de Joana d'Arc eles se encontravam com dois companheiros de batalha seus amigos e os empurra de alto de uma edificação e eles morrem da queda para tomarem os seus postos para serem promovidos isso foi não é há tantos séculos e agora como eles já tinham muito trabalho no bem muitos muitos avanços lhes é permitido escolher a sua reencarnação e o modo inclusive como iriam desencarnar e eles querem para resgatar aquilo da sua consciência que parece que havia algum tipo de remorso certamente eles vão aceitar dar suas vidas para a aeronáutica ajudando a evolução das aeronaves e vão desencarnar num acidente aéreo os dois de modo semelhante ao que os seus colegas desencarnaram então vejam que a lei de causa e efeito realmente há muito ainda para a gente estudar mas vejam que eles foram imediatamente socorridos desencarnaram completamente lúcidos e para eles não foi sofrimento pelo contrário foi uma vitória então eles aceitam quem resgate já numa condição superior e para eles não há nada de sofrimento mas sim de exemplo para os demais de resignação de fé e de coragem então aqueles que são vitoriosos na terra nem sempre são os vitoriosos no mundo espiritual então meus amigos nós vamos encerrar com a poesia do espírito José aliás de José Soares Cardoso onde é que eu deixei a poesia aqui agora que vai trazer informações muito bonitas quando a gente se questionar nessas questões todas onde está Deus porque que Deus permite todas essas questões há muito material para vocês lerem achei e diante dessas tragédias coletivas que a gente se perguntar sobre a divindade vamos lembrar da poesia do livro Momento de Luz de Irã Rocha do autor José Soares Cardoso onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito eu vejo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvante precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente eu vejo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus escuto descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu percebo Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no altar da natureza é dentro do meu próprio coração muito obrigado meus amigos